Muito bem, vamos então agora finalizar aqui a primeira parte das regras de acentuação gráfica. Vamos falar mais duas regras e aí depois nós vamos entrar em alguns casos especiais. Nós ainda não vamos fazer exercícios, porque quando a gente for fazer exercício, aí nós já vamos fazer exercício direto envolvendo todas as regras. E no momento que nós estivermos resolvendo todos os exercícios, a gente vai falando as regras para você ir memorizando. Então, por isso que nós vamos primeiro estudar todas as regras e só no final do curso, desse assunto, deste módulo, é que nós vamos fazer alguns exercícios. Então, vamos falar aqui de duas regras muito simples. A primeira regra, a regra das proparoxítonas. E essa, com certeza, é a mais fácil de todas. Por quê? Porque todas as proparoxítonas, elas são acentuadas. Pessoal, toda vez que você tiver uma proparoxítona, pode ter certeza que ela tem que ter acento. A palavra prática, a palavra matemática, a palavra química, oxítonas, são palavras proparoxítonas e, portanto, elas são acentuadas. A outra regra é a regra dos monossílabos tônicos. Então, acentuam-se os monossílabos tônicos, terminados em A, E, O, seguidos ou não de S. Então, da mesma forma que as oxítonas, os monossílabos também, terminados em A, E e O, são acentuados. Por exemplo, terminado em E, palavra pé, palavra pés, palavra pó, palavra pá e a palavra paz. Assim como a regra das oxítonas, também nos monossílabos é válido a seguinte conclusão. Não se acentuam os monossílabos tônicos, terminados em I, I ou U. Então, se você tem SI, TI, CRU, PUS, seguidos ou não de S. Então, essas palavras não devem ser acentuadas. Tanto os monossílabos tônicos quanto as oxítonas, terminadas em I e U, elas não devem ser acentuadas. Então, com isso, nós finalizamos aqui a primeira parte do estudo das regras de acentuação gráfica. Nós vamos ver agora, pessoal, alguns casos especiais que não se caixam em nenhuma destas regras, tá? Não são muitos também, não. E aí, a gente finaliza o nosso curso com alguns exercícios. Então, até a próxima aula.